E aí, como está você, sua casa e sua família, tudo bem? Eu sou o Wallace, falando diretamente aqui de Portugal, junto com a morena mais linda do mundo. Nena. É, sim. Fábio, hoje, dia de sábado, né? Eu pensei, nossa, eu tenho que postar um vídeo para os nossos inscritos. Só que nem todo dia nós temos novidades para contar, né? Tem dias que... Tem semanas que é só trabalho. E essa semana foi só trabalho, né, Fodilho? Muito. E um detalhe, hein, pessoal. Esses dias eu estava conversando com um inscrito, um amigo meu, Pedro. Pedro, grande abraço. E a gente estava falando que um assunto que surgiu que aqui em Portugal, às vezes, a gente trabalha tanto que a gente não tem tempo para ter amizade. Já reparou isso? A gente não tem tempo para ter amizade, gente. No Brasil, a gente ia para churrasco, né? Sempre saía com os amigos, né? O pessoal joga bola, coisa e tal. E aqui, geralmente, a gente trabalha de segunda a sábado, né? Tem empresas que é de segunda a sexta. E muitas pessoas fazem um part-time ainda no domingo, né? Para complementar a renda, porque a gente sabe que não é fácil. Não somos aí recém-chegados. Já estamos aqui em Portugal aí três anos, né, Fabrino? Para três anos. Mas a gente ainda está naquele processo de conquistar o nosso espaço. E a gente sabe como é que funciona. Amigos aqui em Portugal é coisa rara, né? É difícil. A não ser que você arranje aquele amigo mesmo que enche o saco, que passa na tua casa, a buzina, não combina a hora, né? E é poucos amigos que entendem isso, né? Porque daí a pessoa acha que é porque você não quer. A gente também entende muitos amigos que a gente tem que não tem tempo para, de repente, combinar, receber a gente ou vir visitar a gente. Muitas pessoas vêm para Portugal procurando qualidade de vida, não é? Mas trabalha tanto que não tem tempo para ter qualidade de vida. Não tem tempo para socializar, né? É. Bem, gente, o assunto deste vídeo é... Eu estava zapeando pela internet e vi um vídeo de uma mulher, de uma senhora, que ela teve uma reação, assim, muito interessante, mediante o que aconteceu com ela. A Fabi nunca viu o vídeo, não sabe nem do que eu estou falando, porque aqui em casa é assim, eu começo a gravar um vídeo, eu não combino nada, ela não sabe o assunto e ela fica só me olhando assim. É assim que é. Né, Valir? É. Então, pessoal, eu quero ver a reação da Fabi mediante esse vídeo. Então, hoje, nós vamos fazer um react de um vídeo que tem na internet. Inclusive, eu vou deixar as redes sociais dessa pessoa que nós vamos reagir ao vídeo. Antes de passar o vídeo, lembrando, você quer comprar um carro aqui em Portugal, né, Fabi? Fala com a Luciana. Wallace, estou preparado para um financiamento, quero um carro para passear, viajar com a minha família. Fala com a Luciana. Lembrando que tem muitos espertinhos aí, né, Fabi? Que vê o vídeo, né? Pessoas que querem comprar um carro, comprar um carro no estande de um amigo. Até aí, tudo bem. Aí a pessoa chega lá no estande do amigo, olha, gostei desse carro aqui, quero comprar. O amigo não consegue aprovar o crédito da pessoa. Aí a pessoa fica, poxa. Aí está lá, vê o vídeo do Wallace. A Luciana consegue aprovar o crédito, porque a Luciana tem bom índice de aprovação. E a pessoa quer arrastar, né? Quer pegar este crédito e ir para outra loja comprar um carro. Então, assim, gente, isso aí é agir de má fé. Já vou dizer que isso não vai dar certo. Então, se você foi lá, falou com a Luciana, viu o carro, gostou, está dentro das suas condições, tem a parcela que você quer, está ok. Então, você só tem que honrar com aquilo, beleza? O recado já está dado, né? Então, fale com a Luciana. E você ainda vai ganhar tanque cheio, se você for levantar o carro lá na loja, ou o carro entregue aí na sua região. Você pode escolher. Falando que vem para o canal e efeito aula, se você tem estes benefícios. Bem, vamos para o vídeo, então. Foi despedida! Eu não devia se lembrar em despedimento. Nunca! Meu Deus! Nunca! Se comemora um despedimento. Nunca! Se comemora uma falta de trabalho. Nunca! se comemora quando alguém te manda embora. Mas eu estou tão feliz! Estou tão feliz! Eu quero tanto um trabalho, mas é a primeira vez na minha vida que me despedem aqui em Portugal. É a primeira vez que me dão um despedimento assim porque eu fui eu mesma. não deixei desaforo, não deixei que me voltassem com respeito aqui em Portugal. Não deixei que eu exprimisse o meu sentimento de repostar porque eu tinha sempre a gratidão de responder e colocar tudo para frente, reclamar, dizer assim eu também posso, mas não. Eu aqui fiquei no meu canto e não deixei, não deixei. E por ser eu mesma a dona disse assim não não posso mais trabalhar contigo porque tu estava sempre fechada por causa da minha personalidade por causa da minha forma de não expor os meus sentimentos não abrir a minha vida porque o ambiente deles aqui era de todo mundo para a sua vida. Eu não tinha esse compromisso eu ia trabalhar eu não fui fazer amizades com ninguém eu não fui para fazer familiaridade com ninguém eu não fui para ser amiga da patrão mas fui para ser a funcionária que cumpre as obrigações necessárias por não me abrir fui despedida tão muito feliz muito muito e acontece que foi hoje que eu tive uma brilhante ideia de abrir um negócio maravilhoso e quando a minha colega falou que a patroca falou contigo meu coração veio aqui assim uma palavra será despedida eu profetizei o meu despedimento não por não querer trabalho mas porque é o único trabalho onde eu não me sentia à vontade para exprimir e sentir o que eu sou eu sou muito trabalhadora deu meu melhor eu não falhei com o trabalho mas simplesmente porque eu não me abri como pessoa como mulher como ser humana partilhar a minha vida eu não quis fazer isso eu não queria rir com a pessoa eu não queria todos os dias mostrar mas eu não queria eu queria simplesmente trabalhar e por não fazer isso eu fui despedida não é porque serve mal já que realmente não não tenho queixa em nenhuma do meu dia até o fim mas porque não fui eu a oportunidade que eles queriam que eu fosse tão aberta com eles mas hoje Deus me deu um sinal coisas novas irão acontecer o primeiro emprego que me despedem em Portugal é o primeiro emprego que eu estou feliz porque me despediram Deus tem coisas boas na minha vida eu creio nisso por que que chamou a minha atenção esse vídeo primeiro que o título do vídeo ela foi despedida em Portugal e estava uma pessoa sorrindo eu achei estranho falei cara de primeiro a gente pensa assim nossa a pessoa está alegre porque vai ganhar o seguro desemprego não é isso muitas pessoas vivem do seguro mas não é isso não é essa a questão ela está alegre mesmo porque ela tirou um peso das costas dela pelo que dá pra ver ali ela disse que nunca alguém pode ficar alegre por ser demitido dá pra ver a índole da pessoa mas é porque ela não aguentava mais o trabalho aqui em Portugal acontece muito isso tem muitos trabalhos que são difíceis não pelo trabalho mas sim o ambiente de trabalho tem ambientes de trabalho que são terríveis e isso não é uma mentira isso não é uma mentira são ambientes onde as pessoas te tratam de uma forma assim rude até demais tóxica pra um trabalho daquele né é claro que uma pessoa um supervisor ele pode chamar sua atenção porque você está errado porque precisa né mas tem coisas que são além do normal né Fabi? com certeza gente teve uma amiga minha que eu amigo de uma definição muito boa por o ambiente e mais especificamente da fábrica onde a gente trabalha ela está lá quando eu entrei ela já estava um ano na empresa e nesse um ano ela já querendo sair né mas não conseguia sair e daí eu peguei e falei pra ela eu falei assim nossa mas se você quer sair por que você não sai? e daí ela deu uma definição muito boa que ela falou assim Fabi eu defino esse ambiente aqui como comparável com um relacionamento tóxico um relacionamento abusivo um relacionamento onde você quer terminar com a pessoa não aguenta mais ficar com a pessoa não aguenta mais o ambiente que a pessoa está mas você não consegue se desligar da pessoa entendeu? e pelo que eu entendia mais ou menos ali o que aconteceu com essa menina gente se você está num lugar se você está fazendo o que você não gosta você já está ali num lugar que você não gosta nos horários que você não gosta você vai ficar ali por quê? você vai ficar rindo pra quê? pra quem? e tem uma situação que é interessante porque muitas vezes a pessoa não está está num ambiente tóxico e não aguenta mais aquele ambiente mas a pessoa não pode sair porque tem compromissos porque se você largar um trabalho só pra você largar um trabalho e procurar outro se achar e for contratado nós estamos falando aí de um mês sem receber mais isso aí o seu arrendamento atrasa muitas vezes as pessoas estão numa empresa querendo ir pra outra não tem como fazer a entrevista tem que faltar um emprego então muitas vezes as pessoas ficam presas mesmo nas empresas entre aspas vou dar um exemplo meu eu estou numa fábrica agora ano que vem fazer dois anos que eu estou lá e daí eu estive vendo que eu estou assim só que eu não estou no parâmetro dessa menina não é a parte emocional também é um pouco mas não é no parâmetro dela porque não é a personalidade e sim o ambiente lá desse lugar onde eu trabalho é muito tóxico é muito ruim muito desagradável inclusive ela já tem fama aqui por muitos lugares por isso que a gente tenta não falar disso e não gravar vídeo mostrando nada vinculado porque ela tem faminha né então se eu em qualquer momento pedir pra sair eu tenho que cumprir no mínimo 45 dias de aviso ou seja esses dias surgiu a oportunidade de me trocar de empresa né e pra mim poder ir pra essa empresa eu teria que cumprir 45 dias 45 dias de aviso entrar nessa empresa sem garantia nenhuma que eu ficaria lá entendeu então é um risco muito grande pras pessoas que tem um compromisso ali e não tem uma outra fonte de renda pra conseguir conciliar por isso que a gente eu tô trabalhando com esses quatro essa fábrica esses três pastime porque pra quando eu decidir sair da fábrica a gente tá preparado financeiramente pra segurar ali uns dois a três meses garantido que não vai receber isso esse tipo de coisa você ficar em lugares tóxicos os ambientes ruins isso vai te degenerando de uma forma você acaba mal dizendo do país não quer dizer que uma pessoa te trata mal numa empresa ou uma empresa não é boa que todas as outras não prestam tem empresas boas por aí por exemplo eu tive mais sorte que a Fabi eu só passei empresa boa a Fabi já passou só empresas ruins eu passei empresas tão boas pessoal que o pessoal já chegou a parar o turno pra cantar parabéns pra mim que eu nem sabia que eles sabiam que era o meu aniversário cantaram parabéns me deram presente e coisa e tal fiquei até caramba fiquei assim lisonjeado só acho que a primeira empresa que eu tomei um susto mas foi mais a questão mesmo do trabalho maçante depois eu já me acostumei com a carga horária de trabalho e o resto só empresas boas né Fabi fazer o que né gente ter pessoas e pessoas mas gente pra quem não sabe a Fabi ela tá se preparando fazendo cursos que você não falou ainda que curso que é para as pessoas e eu também fiz um curso que eu não falei ainda para as pessoas que curso que é algumas pessoas sabem então por isso que muitas vezes vocês veem a gente em quatro empregos umas pessoas perguntaram nossa vocês trabalham quatro empregos no mesmo dia não sei o que pessoal é necessário são coisas que a gente tem que fazer que são necessárias por isso que a gente falou ali no começo do vídeo muitas vezes a gente perde a socialização com os amigos pra poder trabalhar juntar uma grana pagar um curso pra gente mudar a situação que nós estamos atualmente porque nós somos inconformados entendeu você não pode ficar numa fábrica sofrendo entendeu num ambiente tóxico e ficar lá conformado um, dois, três, quatro, cinco anos não muda dá um jeito trabalha de madrugada faça um curso faça qualquer coisa tenha cartas na manga pra quando você sair você ter opções de ir pra algum outro lugar deixa aí no comentário você está aqui em Portugal você está num ambiente tóxico querendo ser demitido não pela questão de receber o seguro mas sim pra se ver livre daquele ambiente e ter novos horizontes aí pra você correr atrás deixa aí nos comentários o que você acha de tudo isso aproveite também e inscreva-se no nosso canal você que não é inscrito o compromisso desse canal é sempre a gente falar a realidade às vezes a gente traz assuntos mais polêmicos outros não tanto a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia mas a gente sempre está fazendo aqui o melhor conteúdo pra você tá bem? quer falar mais alguma coisa? não só uma pergunta qual foi a minha reação desse vídeo? a reação da família desse vídeo foi extremamente moderada moderada? moderada por que moderada? porque se fosse por você você já falava mais tá certa é isso mesmo sai mesmo que coisa terrível eu tentei passei por isso que bom que me bote pra rua também tá certo? eu acho que tá certa e ela também tá certa ela também tá certa eu acho que também às vezes tem ambientes que as pessoas são totalmente imorais ambientes imorais tem ambientes que são totalmente imorais e se você não tá naquele ambiente se você não é da turminha ou se você não se posiciona você tem que se posicionar gente tem que se posicionar agora uma coisa também que eu quero falar aqui já que nós estamos lá a roupa suja né por que? por que que as pessoas os fumantes tem 15 minutos pra fumar e os que não fumam não tem tempo nenhum pra fumar ué é, tá bom porque se eu chegar lá na empresa eu falo assim ó, eu não fumo mas eu quero ir lá 5 minutinhos ficar sem fazer nada lá fora da empresa ah, aí não na empresa de vocês pode, gente? na minha pode então quer dizer muitas vezes eu já fui junto com a galera que vai fumar eu vou junto com eles fico no meio da fumaça lá aí eu fico sentado sem fazer nada ah, você é fumante ah, passivo, né? tu sabe que o fumante passivo é pior do que o antigo não é então o que respira o fumo é pior do que o que fumo então bota aí também nos comentários por que que os fumantes tem essa regalia em relação a nós ó gente lembrando que saibam filtrar um conteúdo tá bem? muitas pessoas são assim não tem a capacidade a gente vê um vídeo desse e a pessoa deduz que quem maltrata os trabalhadores são os portugueses não é isso não é isso que nós estamos falando aqui pode ser brasileiros pessoas de outra etnia ou até mesmo algum português que não tenha respeito então saiba filtrar o conteúdo sabe por que eu falo isso? porque tem pessoas aqui que às vezes assistem vídeos são doidos são doidos viram um vídeo desse que a gente só tá falando de uma situação normal do dia a dia situações que acontecem e já alopra e acha que nós somos extremistas e não é bem assim né Fabi? é então o que eu posso dizer é que Deus abençoe sua casa sua família e todos os seus projetos que vai dar tudo certo amém e a gente se vê no próximo vídeo tchau falou tchau 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 tchau